Olá, crianças, tudo bem? Estamos continuando aqui a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre conto maravilhoso e vamos ver qual é a parte, qual é a habilidade que nós vamos desenvolver com essa aula. Nós vamos perceber em diálogos, em textos narrativos, observando o efeito de sentido dos verbos de comunicação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. Então, vamos lá, crianças, e vamos iniciar a nossa aula com aquele momento que é bem prazeroso, que é o momento da leitura, onde a gente acompanha uma história ou a gente faz a leitura do texto de fluência da semana. Vamos lá? Hoje nós vamos ler um texto relacionado à carta. Esse texto que nós vamos ler hoje, ele é um poema. Convido você para ler junto comigo. Hoje fiquei animado. O carteiro me entregou uma carta de um grande amigo que muito me alegrou. Na carta ele escrevia que eu tinha muita saudade e que qualquer dia voltaria para a nossa cidade. Satisfeito, então, fiquei e logo lhe respondi, contando as novidades e dizendo que da nossa amizade não me esqueci. Comecei a pensar nos programas que iríamos fazer, visitar alguns amigos e nos divertir a valer. Esse texto é da autora Regina Vilaça e o título dele, como eu já falei, é a carta. Então, vamos continuar, vamos continuar, lindo nosso conto de hoje. Hoje, o nosso conto vai falar sobre um gato, um gato que usa botas e ele ajuda o seu dono a conseguir conquistar uma princesa. O nome da nossa história é O Gato de Botas, como vocês estão acompanhando. Acompanhem comigo a leitura, acompanhem comigo o enredo da história, que depois a gente vai falar um pouquinho em algumas questões sobre isso. Vamos lá? O Gato de Botas E o filho mais novo ficou com o gato. O caçula não escondeu a decepção quando olhou para o bichano. O felino, então, o consolou, dizendo, se me comprar um saco e um par de botas, eu mudo sua vida. O rapaz, então, comprou o gato, o que o gato havia pedido. De botas e com o saco às costas, o felino foi até um sítio, onde havia uma coelheira. Ao chegar, pôs farelos no saco e se fez de morto. Ops! O coelho, atraído pelo cheiro, se aproximou, caiu na armadilha. O gato levou o coelho para o rei e disse, Senhor! O Marquês de Carabás lhe mandou este coelho. Esse gato é muito esperto, é um gato muito astuto. Vamos lá continuar nossa história. O soberano, que adorava a carne de orelhudos, ficou feliz. No dia seguinte, o gato caçou duas perdizes e deu-as de presente à sua majestade. Para lá de encantado, o monarca convidou a filha para conhecerem o Marquês de Carabás. O gato armou um plano. Mandou o amo ir até o rio para tomar banho. Quando a carruagem real passou por ali, o felino gritou, Socorro! Os ladrões roubaram as roupas do Marquês de Carabás. O rei mandou buscar vestes de príncipe. O falso Marquês as vestiu. Ficou lindo. A princesa se encantou com ele. Ele se encantou com ela e os dois saíram a passear na companhia do rei. O gato saiu na frente da comitiva. Ao encontrar os camponeses, os induzia a dizer que as terras, as plantações e os palácios eram do Marquês. O rei, impressionado e maravilhado com a simplicidade do jovem, convida-o a casar-se com sua filha. O rapaz aceita o convite e vive feliz para sempre, acompanhado de sua bela princesa e seu fiel gato. Olha só, estamos falando de um gato que fala. Além dele falar, ele também armou todo um plano para poder aproximar o rapaz, filho do moleiro, com a princesa, a filha do rei. E ele conseguiu? Sim, ele conseguiu. Como foi o início do plano dele? Foi levar presentes para o rei em nome de um Marquês que ele criou, que era o Marquês de Carabás. Então, esse Marquês era um falso Marquês criado pelo gato. Tudo isso fazia parte do plano do gato, certo? Agora vamos relembrar um pouquinho sobre o gênero que nós estamos estudando e esse gênero que a gente acabou de ler. É um conto maravilhoso. Olha só as características do conto maravilhoso. Relembrando, ele narra uma história em um tempo e lugar indefinidos. Não dá para se dizer exatamente em que tempo foi e nem em que lugar específico foi. Apresenta personagens. Os personagens são aqueles que fazem parte da história. Dentro dessa história surge um problema. Esse problema inicial faz com que os personagens passem por diversas situações até que consigam resolver esse problema. E por último, os personagens resolvem esse problema inicial e vivem felizes para sempre na história. Então vamos lá, a partir dessas informações, verificar o que a gente pode falar na interação com o texto. Responder as questões sobre a interação com o texto. Qual é mesmo o título do texto que a gente acabou de ouvir e ler? E isso, o gato de botas. Então vamos continuar. Quem são os personagens principais da história? Professora, personagens principais. Por quê? Tem outros? Tem, tem os personagens secundários. Tem aqueles que trabalhavam no reino. Tem os camponeses, né? Mas eu quero saber os principais, os que são mais citados na história. Primeiro, vamos falar do jovem rapaz. O jovem rapaz, que é aquele que o gato, olha só, outro personagem, chamou de Marquês de Carabás. Então nós temos o gato, o jovem rapaz. Quem nós temos mais? Nós temos o rei, nós temos a princesa, nós temos o pai do jovem rapaz, que é o moleiro. E nós temos os outros filhos do moleiro também. Então vamos escrever, ó. O gato, o jovem rapaz, o rei, a princesa, o moleiro e os filhos. Certo? Observem que na minha resposta eu iniciei com letra maiúscula. Quando a gente vai fazer a resposta, vai escrever uma resposta, a gente também a inicia com letra maiúscula. Tá bom? Como os personagens, eles são uma lista, eu coloquei vírgula entre cada um dos personagens. O gato, vírgula. O jovem rapaz, vírgula. O rei, vírgula. A princesa, vírgula. O moleiro. Não tem vírgula depois do moleiro porque o próximo item é o último. Então eu coloco e os filhos. E o ponto final, ao final da nossa resposta. Tá bom, crianças? Então vamos lá. Segunda questão. De acordo com o texto, o filho mais jovem, ao receber de seu pai um gato, como bem, como ele ficou? Vocês lembram como é que ele ficou? Vocês lembram? Vamos fazer a leitura aqui da parte do texto que trata sobre isso. Era uma vez o moleiro que, ao morrer, deixou os bens para seus três filhos. O mais velho recebeu o moinho. O segundo recebeu o burro. E o filho mais novo ficou com o gato. O caçula não escondeu a decepção quando olhou para o bichano. Ele ficou, letra A, feliz? B, triste? C, decepcionado? Ou D, surpreso? Como foi que o filho mais jovem ficou? Ele ficou decepcionado. Olha só aí quando ele fala. O caçula não escondeu a decepção quando olhou para o bichano. Então ele ficou decepcionado ao receber esse bem do seu pai. Terceira questão. Releia o trecho do texto abaixo. O caçula não escondeu a decepção quando olhou para o bichano. O felino, então, o consolou, dizendo Se me comprar um saco e um par de botas, eu mudo sua vida. Agora eu quero que vocês identifiquem para mim, nessa parte do texto, A frase que indica um discurso direto e que circule. A gente vai circular aqui para mostrar. Qual é a frase que indica o discurso direto? Professor, e o que é discurso direto? Discurso direto é aquela parte do texto que indica que é a fala transcrita do personagem. Como o personagem fala é escrito no texto. Onde é que vocês estão vendo esse discurso direto? Já encontraram? Muito bem. Se me comprar um saco e um par de botas, eu mudo sua vida. Exatamente aqui. Essa parte do texto está transcrita como se fosse a fala real do gato. Tá bom? É a fala do gato. É a forma como ele falou exatamente o que ele diz. Isso é um discurso direto. Vamos seguir agora com a nossa interpretação. Observem aqui que nós temos quatro frases. Quarta questão diz o seguinte. Ordene os fatos abaixo de acordo com a ordem dos acontecimentos. Em que ordem que eles aconteceram? Então eu vou ler as quatro informações e em seguida a gente vai enumerá-las e vai ordená-las na outra lateral do texto para poder, perdão, na outra lateral da tela para poder organizar na sequência do texto. Nessa primeira frase, o primeiro quadrinho diz assim. O rei ficou encantado com os presentes recebidos. O segundo quadrinho diz. O rapaz casou com a princesa e viveu feliz com ela e seu gato. Na terceira frase, no terceiro quadrinho, o moleiro dividiu seus bens entre seus três filhos. E na quarta, o gato levou presentes para o rei em nome do marquês de Carabás. O que vocês acham desses acontecimentos que ocorreu primeiro? Qual deles ocorreu primeiro? Foi o rei ter ficado encantado com os presentes? Foi o rapaz ter se casado com a princesa? Foi o moleiro ter dividido os bens entre os filhos? Ou foi o gato levar presentes para o rei? Primeiro, o moleiro, ele deixou, ele dividiu os bens para seus três filhos. Então, nesse quadrinho a gente vai colocar o número um. Porque é o primeiro momento da história. Retrata o primeiro momento da história. E depois que o rei, aliás, que o moleiro, dividiu os bens entre seus três filhos, o que foi que aconteceu? O rei ficou encantado com os presentes? O rapaz casou com a princesa? Ou o gato levou os presentes para o rei em nome do marquês? Muito bem, depois de dividir os bens e o rapaz ter ficado com o gato, o gato levou presentes para o rei em nome do marquês de Carabaz. Então, essa parte aqui é a segunda parte da história. Retrata a sequência de número dois. Em seguida, após o gato levar os presentes, o que foi que aconteceu? O rei ficou encantado ou o rapaz casou com a princesa? O rei ficou encantado. O rei ficou encantado com os presentes que ele havia recebido. Então, nós vamos colocar o número três. E, por último, o rapaz casou-se com a princesa e viveu feliz com ela e com o seu gato. Ok. Então, nós temos aí, nessa sequência correta, tá bom? Vamos organizar, do outro ladinho da tela, a sequência correta do texto. Número um, nós vamos escrever lá. O moleiro dividiu os seus bens entre seus três filhos. Número dois. O gato levou presentes para o rei em nome do marquês de Carabaz. Número três. O rei ficou encantado com os presentes recebidos. E o número quatro. O rapaz casou com a princesa e viveu feliz com ela e seu gato. Certo? Então, vamos lá fazer a leitura dos quatro, sem interrupção. O moleiro dividiu seus bens entre seus três filhos. O gato levou presentes para o rei em nome do marquês de Carabaz. O rei ficou encantado com os presentes recebidos. O rapaz casou com a princesa e viveu feliz com ela e seu gato. Continuemos aqui a nossa interação com o texto. Na quinta questão, pergunta o seguinte. Releia o trecho do texto apresentado abaixo e responda o que se pede a seguir. De botas e com o saco às costas, o felino foi até um sítio onde havia uma coelheira. A palavra destacada se refere a quê? Primeiro, observem qual é a palavra destacada. Qual é a palavra destacada? Felino. Felino se refere a quê? Letra A, ao moleiro. Letra B, ao rei. Letra C, ao rapaz. Ou letra D, ao gato. Qual é a referência da palavra felino? Felino está se referindo a quem dentro do texto? Ao gato. Muito bem. Então, para não repetir gato novamente dentro do texto, o autor utiliza a palavra felino para substituir. Então, se eu colocasse gato lá na mesma frase, ela não ia alterar o sentido. Perdão, crianças, está errada aqui a resposta. É gato, tá bom? Foi um erro aqui na hora da digitação. Na sexta questão, pede o seguinte. No trecho, o soberano, que adorava carne de orelhudos, ficou feliz. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo ao sentido da frase por A, gostava, B, simpatizava, C, idolatrava ou D, comprava. O que significa a palavra destacada? Em primeiro lugar, vamos observar qual é a palavra destacada. A palavra destacada é adorava. Muito bem. E adorava é o mesmo que gostava, simpatizava, idolatrava ou comprava nesse contexto. Muito bem. O soberano que gostava de carne de orelhudos, ficou feliz. A palavra destacada, então, pode ser substituída pela palavra gostava, que não vai haver mudança de sentido. Agora, crianças, vamos fazer um joguinho rápido aqui com vocês. Primeiro, eu vou fazer as perguntas, vou ler todas. E em seguida, vocês vão me responder com uma só palavra as perguntas que eu estou fazendo, tá bom? Uma palavra e a gente vai escrever na frente. É um joguinho rápido. Personagem que deixou seus bens para os filhos. Vai pensando aí. Pediu botas e um saco para o seu dono. Recebia os presentes enviados pelo gato. Casou-se com a princesa a pedido do rei. Pediu para que pegassem vestes de príncipe para o rapaz. E se encantou com o jovem rapaz. Vamos pensando aí, crianças, qual é a resposta de cada uma dessas perguntinhas, tá bom? Vamos lá. Pensou? Então, vamos lá. Perguntinha 1. Personagem que deixou seus bens para os seus filhos foi o? Moleiro. Muito bem. Pediu botas e um saco para o seu novo dono. Quem foi? Foi o gato. Muito bem. Recebia os presentes enviados pelo gato. Quem era que recebia os presentes enviados pelo gato? O rei. E quem foi que se casou com a princesa a pedido do rei? Foi o rapaz. O jovem rapaz. Quem pediu para que pegassem vestes de príncipe para o rapaz? O rei. E quem foi que se encantou com o jovem rapaz? Foi a princesa. Então, crianças, vamos relembrar um pouquinho da aula de hoje. Nós estudamos sobre conto maravilhoso. Nós vimos novamente as características do conto maravilhoso, que ele se passa em um local e em um tempo indefinidos. Nós vimos também que o conto maravilhoso tem um enredo que apresenta um conflito, os personagens passam por esse conflito. E quando os personagens passam por esse conflito, que ele é resolvido, acontece o quê? A resolução do problema e em seguida eles passam ao finalzinho da história, que é viveram felizes para sempre. Normalmente, nem sempre, tá bom? Nem sempre vem com o final explícito viveram felizes para sempre. É isso, crianças. Eu espero que na aula de hoje você tenha aprendido um pouquinho mais sobre conto maravilhoso, que tenha gostado de interagir com o texto e gostado da história que foi apresentada, o gato de botas. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, 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 tchau.